Olá, pessoal! Meu nome é Mateus, eu sou do Brasil, e eu estudei na Académica Bridge por dois anos. Eu tive o sonho de estudar na Abra, de se tornar fluente em inglês e de viajar. Com a Académica Bridge, eu me envelheci todos os meus objetivos. A escola tem professores experientes que puder responder todas as minhas perguntas. Eu adoro as atividades de extracurriculares, de multíduos, de museus, de conversa, de classe, eventos celebrando date importantes, como Halloween, St. Patrick, e até celebrando férias importantes em outros países, Dia de los Muertos de México, Chinese New Year, Brazilian Festa Junina. É incrível e uma ótima oportunidade de conversar e conversar com novos pessoas. A escola tem a chance de conversar com pessoas de todo o mundo. Outro importante é a localidade. A Académica Bridge está localizada no centro da cidade de Dublin. É muito conveniente quando você estudia e tem que ir para o seu trabalho depois ou antes da sua aula. Eu sempre fazia isso. Na última, mas não menos, na Académica Bridge, você pode pagar o seu curso em instalamentos. Você pode falar com um dos seus advogados e eles oferecem as melhores opções. Você pode perguntar todas as suas perguntas em sua língua, como eles têm consultores de diferentes nacionais que podem ser capazes de te ajudar. É uma ótima oportunidade de ter uma experiência incrível de aprender inglês em Irlanda. Eu recomendo a Académica Bridge se você está procurando aprender inglês em um ambiente bom e cuidadoso. Obrigado. 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 Obrigado.